O nome é Adalberto Ortoque, sou capitão da tropa de elite Burkish Odryol. Sempre que precisam de uma obra feita de forma rápida e de qualidade, eles mandam nos chamar. Sempre fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Procuramos honrar o nome da construção acerta. Dessa vez eu fui chamado para ir para uma obra onde o negócio era diferente. Mas teríamos que fazer essa obra sem termos as condições necessárias, pois não teríamos energia elétrica. E dessa vez eu precisei pedir ajuda. Alexandre, o curso novo já liberou lá a obra de queimados para começar amanhã. Só que eles querem que essa obra seja uma obra acelerada. Mas chefe, como vamos fazer isso? São quase 600 metros de quadrada de fogo, fora palhares e o segundo andar. Como eu não vou fazer isso, hein? Então fomos atrás da Engel. E a Engel nos forneceu as ferramentas necessárias para atacarmos essa obra e fazermos uma obra rápida e perfeita. Tem muita gente que pensa que trabalhar com obras é brincadeira. Mas trabalhar com obras é uma guerra. Munidos com as ferramentas certas, fomos para dentro e cumprimos o nosso dever como a tropa de elite do drywall. Nós não somos construtores de obras. Nós somos construtores de sonhos. Nós somos os loucos por drywall. Um, dois, três. Loucos por drywall! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Legenda por Sônia Ruberti